E essa linda adolescente, ela se chama Clara? A estudante de 14 anos foi morta pelo vizinho, que se chama Rogério, segundo a polícia, que é fugitivo da prisão e arrombou a casa da vítima que fica em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Vem pra mim, por favor. Na reportagem inédita que você vai ver nesse momento, na casa estavam Clara e o irmão mais novo de apenas 7 anos. Segundo a polícia, ela foi atacada com golpes de algo pontiagudo, ou seja, possivelmente uma faca. A criança que viu a irmã ser assassinada desmaiou e acabou não sendo ferida. O assaltante aqui em São Paulo levou o celular da menina. A polícia fez buscas pela região e encontrou Rogério. Rogério, nesse momento, está preso pela polícia de São Paulo. Acompanhe os detalhes na reportagem inédita, minha gente. O padrasto da adolescente de 14 anos definiu bem quem é este homem. Coisa de psicopata mesmo, coisa de louco. Um cara desse aí é um monstro, não é uma pessoa. E o primo lembra com carinho da jovem. Ela tinha sonhos de ser modelo para poder futuramente dar um obstáculo melhor para a família. Ela ia ser o alicerce da família. Clara, Santiago e o irmão de 7 anos passavam algumas horas sozinhos em casa, enquanto a mãe e o padrasto trabalhavam. Ninguém da família imaginava que o perigo havia se mudado recentemente para o mesmo bairro em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Clara e a família haviam se mudado para esta casa aqui. No segundo andar, havia apenas 15 dias. Como de costume, ela passava algumas horas cuidando do irmão menor, de apenas 7 anos. Clara tinha 14, mas já era bastante responsável e tomava conta do menino até os dois irem para a escola. Mas pouco antes, um homem conseguiu invadir a casa. Ele roubou o celular de Clara e depois atacou o adolescente com uma faca. A menina morreu na hora. Em seguida, o agressor ainda tentou matar o menino. Por sorte, ele desmaiou no momento da agressão e sobreviveu. E foi o relato dele, do menino pequeno, aos policiais, que fez com que as equipes conseguissem identificar o autor desse crime. E depois pegou o menino, meu filho, e falou, olha, sua irmã está dormindo, está ali dormindo. Onde é que tem álcool? Onde é que tem álcool? Onde é que tem perfume? Como é que acende o fogão? Eu acho que ele queria tocar fogo na casa. Pela descrição da fisionomia, da roupa e até de uma tatuagem, os policiais descobriram que o autor do assassinato era o vizinho, que morava bem abaixo. Sem saber o que fazer, o garoto passou horas ao lado do corpo da irmã. Como é que está o seu filho agora? Ele está, não vejo quando chora, sente a saudade da irmã. É que a ficha não caiu, né? A partir da manhã que ele vai... E aí nós vamos ter que trabalhar no psicólogo, tem uma grande força para proteger ele. Rogério Torres, de 35 anos, ainda voltou para casa depois do crime para lavar as manchas de sangue da roupa. Mas ele acabou sendo preso, horas depois, aqui no bairro mesmo, pelos policiais. Rogério já tinha passagens por roubo e também por homicídio. Ficou preso por 12 anos, até que fugiu do regime semiaberto. Então nós começamos a dirigenciar pelo local e obtivemos isso em localizar a esposa do autor. E ela nos informou que seu marido era uma pessoa muito violenta, que a agredia constantemente, ameaçava de morte. O crime chocou não só os familiares, mas também amigos da família, vizinhos e moradores do bairro todo. Muitas pessoas fizeram questão de vir até aqui, ao velório, para prestar a última homenagem à Clara e também dar apoio aos parentes. Nós conversamos com vários colegas de escola de Clara, adolescentes que conviviam diariamente com ela. Gostavam muito da garota que era quieta, estudiosa segundo eles, que agora não vai mais estar na sala de aula. Jovens tristes, que ainda não sabem lidar direito com esse sentimento de perda e de tristeza. A amiga que todos queriam ter por perto não vai mais participar das conversas no recreio, nem ajudar nas tarefas. Ela era um amor de pessoa, ela era uma menina quieta, ela não mexia com ninguém e eu nunca vi reclamações da Clara. Tudo que você pedia, você sabe, ela ajudava, eu pedia ajuda para ela, ela fazia, ela era uma pessoa super legal, todo mundo gostava dela. A família não sabe de onde vai tirar forças para superar a morte de Clara. A única certeza é que nunca mais vão voltar para aquela casa onde tudo aconteceu. Era uma pessoa especial para todo mundo, quem conhece Clara ama, não tem jeito, quem conheceu, né?